Estamos aqui no Jurassic Evolution para mostrar uma nova criatura que saiu em um mod, que é o Dimetrodon, como vocês podem ver aí no título também. O Dimetrodon, ele não é um dinossauro, embora ele seja bem parecido com o dinossauro, ele é apenas uma criatura pré-histórica mesmo, que não faz parte dos dinossauros ali no caso. Aqui, como mod, ele substitui o Nodossauro, então infelizmente ele acaba utilizando as mesmas animações, né? Se eu não me engano, o Nodossauro utiliza a cabeçada, então provavelmente o Dimetrodon aqui também irá utilizar, mas de repente ele pode ter alguma coisa diferente, eu não sei. Vamos conferir junto aqui. O Dimetrodon, ele tem várias skins, então a gente vai ter várias variedades aí de Dimetros. Já coloquei um apelido carinhoso para ele. Bom, sem mais delongas aqui, sem mais enrolação, vamos começar. Só vou mostrar aqui que a gente tem o Carnotauro, o Tiranossauro Rex e o Velociraptor para ver como é que ele irá se comportar com estas criaturas. Vamos aqui então liberar por ordem, bora lá e foi. Beleza, começando ali, claro, pela padrão, depois vai modificando ali em ordem mesmo. Tá, aqui já tem a skin padrão do Dimetrodon. Olha como ele foi feito. Sério, muito lindo, muito perfeito. Eu não tô vendo nenhum problema aqui, pelo menos não por enquanto, de animação. Olha, olha que legal ele está correndo aqui, ó. Isso, corre Dimetrodon, corre! Haha, muito bacana, sério. Muito legal. Vamos ver a segunda skin aqui, ou no caso a primeira, né, se a gente não contar a padrão. Olha, essa aqui já é mais um albino amarelado. Amarelado, muito bonito também. Bonito demais. Bem legal. Eu vou liberar do outro lado ali, porque do outro lado são skins repetidas. Então, já vou liberar aqui, ó. Pronto. Já deixar o bicho sair. Bom, vai sair mais um aqui agora. Essa aqui já é mais verdinha, pelo que a gente pode ver. Também uma tonalidade mais escura, pelo que parece ali, ó. Pra dar o detalhe, né, no caso. Ó, essa aqui eu achei muito irado. Isso aqui me lembrou do tiranossauro Rex, não sei porquê. Eu acho que é por causa da tonalidade verde, eu acho. Sei lá. Me lembrou. Olha que bacana, sério. Bem legal mesmo. Bom, aqui vai saindo mais uma. Essa aqui, pelo que eu estou vendo, já é bem parecida com a skin padrão. Só que a modificação aqui embaixo é mais amarronzado, né. Na skin padrão ali, ela é vermelhado. Se não me engano. Deixa eu ver até aqui, ó. É, ó. Podem ver, ó. É mais vermelho. Aqui já é mais um marronzinho escuro mesmo. Mas é bonita também. Eu, por enquanto, curti bastante a skin padrão. E a verde. Embora eu não goste muito de verde, eu achei legal aquela ali. Essa aqui já é mais parecida com aquela albina. Só que esse aqui é mais escurinho também. É, e eu acho que é isso, né. Ou tem mais um? Não. É, foram cinco. Beleza, então. Já está na hora da gente liberar, então, as criaturas. Vamos começar com o Carnotauro. Vamos lá, o Carnotauro saindo aqui. Só espero que ele não casse aqui o Cabretossauro, né, claro. E já sou furioso aqui o Carnotauro. Provavelmente já vai ir pra cima. O Dimetrodon. Eu quero ver também os Dimetrodons lutando entre si. Deve ser bem irado. Ó, saiu correndo ali, beleza. Do outro lado a gente já está vendo ali um Terezinossauro. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo mostrando os Terezinossauros. Então é só você ir na playlist ali do Jurassic Evolution, que você irá ver até os dos Dodôs. Então eu recomendo vocês irem olhar. Bele. O Carnotauro vai tomar água aqui junto com os Dimetrodons. Bele. Será que eu já libero? Eu vou liberar o Velociraptor já. Porque o Velociraptor não interage com os carnívoros da Medport. Vamos ver se vai interagir com os Dimetrodons. Já que ele substitui o Nodossauro, eu acho que não, na verdade. Acho que não vai acontecer nada. Vamos ficar de olho. Eu queria ajudar! Tá, o Velociraptor já está saindo aqui. E opa, parece que o Carnotauro já está indo pra cima do Dimetrodon. Escolheu o verdinho. E rapá, já vamos ter uma batalha aqui, ó. Vamos ficar de olho já, então. Pra ver quem será que será o vencedor. Ó, já começou uma batalha aqui. Carnotauro versus Dimetrodon. Ó, foi. Se preparou ali. Deu uma mordida. Foi pro lado. Vamos ver como é que vai atacar aí. Deu ali uma cabeçada. Muito irado! Olha, tá perfeito! Ó, outra cabeçada. Deixou com 61%. Enquanto isso, o nosso Dimetrodon... Eu ia falar do Nodossauro. O nosso Dimetrodon tá com 45%. Ó. Eita, já deu uns gritos. Ih, rapá, tá meio nervoso, ó. Dá pra ver um pouco de ferida. Até na parte de cima da vela. Eu não sei se é vela o nome, eu acho que é, né? Não sei, galera. Me fugiu agora o nome dela. Da Crista, será? Não sei. Enfim. Ó, parece que tá bem abatido mesmo o nosso Dimetrodon. Dá pra ver a ferida até na cara ali. Tomou mais uma. E agora ficou com 1%. Vamos ver a finalização. Vamos lá. Carnotauro pegou. Mordeu ali. E... É. Eliminou completamente o coitado do Dimetrodon. E já deu seu grit. A gente pôde ver ali que teve uma bugadinha. Mas tem uma coisa, pessoal. Na verdade, essa bugadinha é normal até com os dinossauros comuns. Então, acho que não é um erro do mod isso. Porque, realmente, de fato, às vezes, quando o dinossauro ataca, ele se buga todo. Então, vamos liberar o tiranossauro Rex. E aqui, um cabritossauro vai ser caçado. Essa não, cabritossauro. Vai ser capturado por um Velociraptor. Ele pegou. Nossa, coitado nosso cabritossauro. Sério. Tadinho dele. Mas, enfim. Tá saindo aqui da jaula Rex. Novamente para fazer uma participação especial aqui nos nossos mods. E vocês querem que o Dimetrodon apareça no nosso Safari? Já comenta aí. Porque é muito importante pra mim. A gente vai ter vários dinossauros e criaturas diferentes, né? Como, por exemplo, o Teresinossauro. A gente tem o Dimetrodon. Daí, se vocês quiserem, colocar no Safari. Nós também temos os Dodôs, né? Que são umas criaturas lendárias aí. Épicas. Então, galera. O que vocês acham? Será que a gente coloca também? É claro. Colocar Dodô no Safari também. Dá pra ser, né? Dá pra ser. Eu acho que seria irado. Ou depois, de repente, a gente pode fazer um parque que não tenha dinossauros. O que vocês acham? E eu acabei de ver ali o Velociraptor sendo jogado pra dois quilômetros. Pena que a gente não pegou esse take, mas tudo bem. Tudo bem. Eu quero mesmo ver os Dimetrodons aqui. Enfim. O que vocês acham de a gente criar um parque que não tenha dinossauros? Eu acho que seria irado. Seria tipo um Vale Encantado... Ahn... DLC? Sei lá. Um Vale Encantado Spin-Off. Eu acho que Spin-Off seria melhor mesmo. Irado seria. Opa. Peraí, peraí, peraí. Ah, não, não. Tu não vai lutar com o Carnotau, né? Por favor. Por favor. Ih, aqui o Carnotau já quer lutar com o outro. Ô, louco, velho. Já chamou da xinxa aqui. O Carnotau tá com 78. Provavelmente vai apanhar do nosso Dimetrodon. Acredito eu. Até porque já tá... Ui, ali vai ter luta mesmo. Vai ter luta. Eu quero que a Rex lute. Por favor. Ó, tô se aproximando. Enquanto isso, os Nodo ali dos... Os Nodo. Os Dimetro. É que é Nodo também. Usa o DNA do Nodo. Ó, começaram a lutar. Vamos ver. Vai, dá a cabeçada aí, Dimetrodon. Eu quero ver você eliminando ele. Dá a cabeçada aí. Mostrando o que é que manda aqui na parada. Ó, deu aí. Deixou com 55. Eu acho que vai atacar de novo. Olha ali, ó. A Rex tá lutando com o Dimetrodon agora. A gente pode ver as duas batalhas aqui ao mesmo tempo, ó. Irado, né? Eu tomo uma mordida ali no fundo. Enquanto isso, aqui embaixo. Talvez o Nodossauro aqui, o nosso Dimetrodon, um Nodossaurense, acabe vencendo o Cardotauro. Pode acontecer isso. Ó. Deu até mais uma ali, 30%. Ih, rapaz. Acho que vai vencer mesmo, véi. Ó, deu um grito. Ali do outro lado, enquanto isso, a Rex tá analisando. Vai, Nodo. Ó, o Dimetrodon atacou ali a Rex. Beleza. E aqui embaixo. Aqui embaixo ainda tá para ele. Ó, tomou uma mordida, 28. E agora? Tá com 30 aqui, ó. Ih, vai sair correndo, saiu correndo. Ih, botou para correr apenas. Beleza. O nosso Dimetrodon, ele poupou a vida do Carnotauro. E aqui a gente vai ver a Rex provavelmente eliminando aqui o coitado. Vamos ver. Deixou com um, realmente eliminou de fato. E já era. Chamou na xinxa. E eliminou. Ok, eliminado. Ó, o Carnotau tá dormindo agora. Vai tomar um cochilo. Isso aí, cara. Toma um cochilo depois de uma batalha que tu apanhou. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Olha o grito dessas criaturas. Sério. Aterrorizante. Será que a gente vai ter uma luta de Dimetros aqui? Parece que sim, mas sei lá. Eles tão meio que correndo ao redor aqui entre um com o outro, no caso. Olha só. Ih, vai ter mais uma luta ali. Ó, já tá com 46. E esse aqui tá com 100. Ih, rapá. Agora é blablau. Blablau pro Carnotauro. Valeu, Carnotauro. Foi uma boa. Você lutou bem. Mas agora será eliminado por um Dimetrodon. Ó, entrou ali em modo batalha. Já deu a cabeçada. Deixou com 19. Ih, deitou. Vai deitar. É agora. Só mais uma e já era. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pessoal reunidaço aqui, né? Vamos ver, vamos ver. Tô. Aí, já era. Vai deitar agora. Deitou o Carnotauro. Vamos ver. Caiu. Já era. Se foi. Vamos ver aqui a luta agora do Tiranossauro. Mas o Tiranossauro, é, tá com 86%. É, o Dimetrodon não vai conseguir eliminá-lo. É, não vai ter como. E, infelizmente, a gente não tem animação, né? De finalização. Então vai acabar que a Hex, se for derrotada, só vai cair pro lado. Nem vai acontecer nada. Vamos ver aqui, então. Não, aqui nem teve luta. Aqui tá meio que dormindo, olha só. Olha o jeito que ele tá dormindo, velho. Tá, tudo bem que, na verdade, aqui ele tá morrendo, né? Mas é a mesma animação de dormir e morrer. Eu acho que é a mesma. Então, olha o jeito que ele fica deitado. Sério. Caraca. Não, na verdade... Não, é que ele tá morrendo mesmo. Eu ia dizer que ele tava dormindo, mas não. Olha. É, meio bugadinha essa parte. Mas tudo bem. 45, 45. Aqui tá parelho, velho. Achei que não tava. Mas tá parelho. Pode eu morder... Não, não. Tá parelho, não. Tá parelho, não. Já era. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso eu ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho